E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alex e hoje eu trago pra vocês um dos melhores sites de pesquisas do momento o Survey Rewards, é isso mesmo, eu comecei nele há uma semana mais ou menos e hoje eu já vou fazer um saque. Vamos acompanhar isso comigo? Bora lá conferir? Bem pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, aqui com o site Survey Rewards aberto pra mostrar pra vocês como ele funciona. Esse site pessoal eu conheci há mais ou menos uma semana e hoje eu já vou fazer um saque aqui de 1 dólar e 67 centos pra vocês verem. Esse site pessoal é um site muito bacana, ele é comparável ao Market Agent, aquele outro site de pesquisas que eu já trouxe aqui no canal e também o Illumio, que também é um ótimo site de pesquisas e eu vou deixar todos eles aqui na descrição desse vídeo, todos os links. O valor mínimo pra saque nele, pessoal, é de 1 dólar. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês aqui direitinho. Então pessoal, quando vocês clicarem no link que eu vou deixar aqui embaixo, o primeiro link na descrição desse vídeo é o link do site Survey Rewards. Quando vocês clicarem, vai abrir essa página aqui, página dele de login, de cadastro. Vocês vão clicar aqui em Registra e vai vir pra cá pra essa página, pessoal. Aqui você só tem que clicar aqui e aqui, pessoal, pra concordar com os termos aqui do site e colocar um e-mail e uma senha aqui e apertar em Registra. É muito fácil criar a conta aqui no site, vocês podem ver, é muito simples. É só colocar um e-mail e uma senha. Vai chegar um e-mail pra vocês e vocês vão lá e confirmam o e-mail de vocês. Depois disso, pessoal, é só fazer o login no site. Eu vou fazer meu login aqui. Já fiz o login aqui, pessoal. E como vocês podem ver, eu tenho aqui uma pesquisa disponível de 1 dólar e 26. E eu posso responder essa pesquisa se eu quiser, pessoal. Não vou responder agora, pra não demorar muito tempo. Mas vocês respondam, pessoal, sempre as pesquisas com muita verdade, com muita clareza. Se vocês estão trabalhando, se vocês estão estudando, quantos anos vocês têm. Respondam sempre com verdade as pesquisas pra vocês serem aprovados. Porque vocês sabem, pessoal, que muitas vezes a gente não é aprovado numa pesquisa, o que é normal, né? Depende muito do perfil. Então você sempre passa por uma triagem antes de passar pra outra etapa da pesquisa. Você clica na pesquisa, vai ter várias perguntas que vocês vão responder e vocês podem ou não serem aprovados pras pesquisas, tá ok? Muitas vezes a gente não é aprovado, mas não fiquem tristes, porque isso é normal, isso acontece. Tá ok? Sempre vai ter novas pesquisas. Esse site aqui é um site muito bom, porque todo dia, quase todos os dias, tem pesquisas aqui. É só entrar aqui no site, dar uma olhadinha ali na página inicial, que vocês vão ver que tem pesquisa sempre disponível. Agora, se a gente vai ser aprovado, são outros 500, né? Isso depende muito das nossas respostas e do tipo de perfil que eles estão procurando. Às vezes a gente não se enquadra no perfil, então a gente não vai ser aprovado. Muitas das vezes a gente não se enquadra e muitas das vezes a gente se enquadra no perfil que eles querem e é aí que a gente é aprovado nas pesquisas, tá certo? Então sempre respondam com a máxima verdade possível, tá bom? Então vamos pra próxima parte aqui. Aqui, pessoal, é a conta, né? Aqui eu tenho 1 dólar e 67 centos pra sacar aqui do site, que eu vou fazer esse saque daqui a pouquinho. E aqui são as referências. Mas vocês não precisam convidar pessoas pra ganhar dinheiro aqui nesse site, pessoal. Eu tô há mais ou menos uma semana aqui nesse site, respondi só duas pesquisas e já vou sacar. Então imagina durante um mês. Vocês podem responder várias pesquisas e também sacar bastante dinheiro aqui sem convidar ninguém. Mas se vocês quiserem alavancar os ganhos de vocês, eu sempre aconselho a convidar amigos, familiares, pessoas que vocês saibam que precisam trabalhar, que precisam de um dinheiro extra, tá ok? Complementar a renda. Então aqui o plano de referência deles é muito legal, olha aqui, ó. Convide amigos e família, ganhe 3 dólares, mais 15% pela vida toda, quando os amigos de vocês, quando os convidados de vocês chegarem num saldo de 3 dólares. Ou seja, respondendo pesquisas e chegando num saldo de 3 dólares, vocês vão ganhar um bônus de 3 dólares, mais 15% de tudo que eles fizerem no site a partir daí. Porque eles vão estar ativos no site, entenderam? 3 dólares mais 15% por quanto tempo eles ficarem no site ativos. Entenderam? Quando eles chegarem a 3 dólares. Eles têm que responder algumas pesquisas pra somar 3 dólares e vocês poderem ganhar esse bônus. O meu link, pessoal, tá aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, quando vocês clicarem, vai abrir aquela página que eu mostrei. E aqui também, pessoal, vocês podem convidar através do Twitter, pelas redes sociais aqui, pelo Facebook, né? E também tem uns banners aqui bem legais pra vocês colocarem em blog, se vocês estiverem em blog e tudo mais. Então vamos fazer esse saque, vamos ver se eles vão pagar direitinho ou não. Vou clicar aqui. Mas eu tenho certeza que sim, pessoal, porque eu vi vários vídeos aqui no YouTube falando muito bem desse site. Vários vídeos mesmo de canais aqui, colegas. E eles pagam de verdade, pagam muito bem, por sinal. Vou mostrar aqui pra vocês. Respondi duas pesquisas. Tem 1 dólar e 67 centos no meu balanço. Tem uma taxa aqui, pessoal, de 10 centos se o saque for de menos de 10 dólares. Então eu vou colocar aqui, então, 1 dólar e 57 para fazer o saque. Que é o valor mínimo, já que vai descontar aqui 10 centos. Aqui o mínimo é de 1 dólar. Olha que legal, pessoal. 1 dólar só. Então se você responder uma pesquisa de 1 dólar, você já pode sacar aqui do site. Olha que interessante. Vou fazer o saque direitinho de 1 dólar e 57 centos. Vou colocar aqui embaixo o meu e-mail do PayPal. E vou clicar em withdraw, né? Aqui em sacar. Então vamos ver, pessoal, como é que vai ser esse saque aqui. Saque feito com sucesso. E pode levar até 2 dias úteis para receber o dinheiro. Então, pessoal, feito o saque aqui no Survey Rewards para vocês verem. Daqui a pouco eu volto ainda nesse vídeo para mostrar para vocês quanto tempo demorou e a prova de pagamento aqui do Survey Rewards. Tá certo, pessoal? Então, daqui a pouco a tela vai subir e vocês vão saber, junto comigo, se o site realmente paga. Valeu? Até daqui a pouco. Já estou de volta aqui, pessoal. Já voltei. Estou aqui já no site Survey Rewards. Já recebi deles. Demorou uns 3 dias úteis para receber, pessoal. Mas às vezes é muito mais rápido. No meu caso, demorou 3 dias úteis. E está aqui, pessoal, como vocês podem ver aqui na tela, aprovado o saque que eu fiz de 1 dólar e 57 centos. Aqui, direitinho. Pago no meu PayPal. Aqui, ó. Perfeito, pessoal. Esse site é um dos melhores sites de pesquisa. O Market Agent e esse aqui são os melhores. E também tem o Illumium, né, pessoal? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos esses sites para vocês conhecerem. Vou deixar os vídeos também e os links para vocês entrarem, se vocês quiserem. E o Survey Rewards, pessoal, é um dos que mais tem pesquisas e é um dos que pagam melhor pelas pesquisas, pessoal. Vocês podem ver nos outros sites que esse aqui é um dos melhores, com certeza, e está fazendo muita gente feliz, está ajudando muita gente a ganhar um dinheiro extra e até um dinheiro bem legal durante o mês, pessoal. Porque você não precisa convidar pessoas, mas se você quiser, você pode convidar e ainda ganhar mais ainda. Mas você pode ganhar só respondendo as pesquisas. Como eu falei, nem sempre você é aprovado, mas depende tudo do perfil que eles querem em cada pesquisa. Tá certo? E aqui, pessoal, eu já tenho mais pesquisas aqui, ó, sobre cosméticos. Uma pesquisa de nove minutos que eu vou responder daqui a pouquinho, depois que eu terminar esse vídeo, que eu posso ganhar aqui um dólar. Olha que legal. Então, é muito bacana aqui o site. Vou mostrar aqui no PayPal. Eu recebi direitinho aqui, ó, no dia 24, aqui do Points to Shop LLC, que é o Survey Rewards, recebi um dólar e cinquenta e sete centos. Tá aqui direitinho a transação, tudo bonitinho. Recebi aqui, sem nenhum desconto, de uma única pesquisa que eu fiz. Na verdade, eu já tinha feito outra. Fiz mais uma para completar e pude sacar. Porque o mínimo aqui, pessoal, como eu mostrei para vocês, é de um dólar apenas, pessoal. Um dólar para poder fazer o saque. Então, se eu responder essa pesquisa, eu já posso fazer o saque. Só que tem uma coisa, né? Tem uma taxinha aqui de dez centos. Então, tem que ter um e dez na conta para poder sacar. O mínimo é um dólar, mas eu tenho que ter um dólar e dez centos para poder sacar aqui. Mas é isso, pessoal. Acho que era isso que eu queria falar para vocês aqui. O site, mais uma vez, eu reafirmo, é um dos melhores. Está na lista ali dos melhores entre Marketagem, Survey Rewards e Lumio. E vocês podem confiar e responder. E se não quiser convidar pessoas, ganhar somente respondendo pesquisas. Olha que legal, pessoal. Então, é isso. E eu quero aproveitar aqui esse espaço e convidar vocês para conhecerem o canal da minha esposa. Ela tem um canal chamado Alexia Supersônica. É um canal novo, pessoal. Ela começou há pouco tempo. Um canal que tem alguns vídeos. Ela fala nesse canal, pessoal, sobre várias coisas. Sobre várias coisas mesmo. Ela é muito divertida, mas ela fala sobre prosperidade de uma outra forma, num outro ângulo de visão. Sobre espiritualidade, sobre energia, sobre física quântica, sobre várias coisas. Ela é atriz. Eu também sou ator, né? Vocês sabem. E ela começou com esse canal há pouco tempo. Ela tem também um canal de ganhar dinheiro na internet, chamado Só Não Ganha Dinheiro Que Não Quer. Mas ela agora está focando mais no Supersônica, Alexia Supersônica. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, para vocês darem uma força. Quem quiser conhecer o canal dela. Talvez ela tenha uma mensagem para você que está assistindo esse vídeo agora. Uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de motivação para você fazer e mudar a sua vida agora. Então, quem sabe, você se inscrevendo lá, nada é por acaso, né? Nada é por acaso mesmo. E é só você estar assistindo esse vídeo agora, para poder ir lá no canal da minha mulher, da Alexia Garcia, e se inscrever lá e assistir os vídeos dela, que vai te ajudar muito, que vão ajudar muito vocês a se motivar na vida e fazer coisas muito legais. Tá certo? Então era isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo até agora. Cliquem aí se gostarem, dê um like aí, que dá uma força muito grande aqui para o canal. Se inscrevam, se vocês estão conhecendo esse canal através desse vídeo. Apertem no sininho para receber as notificações. Fiquem sempre ligados, porque vai ter muita coisa legal aqui no canal. Eu estou muito feliz e muito grato por vocês estarem aqui comigo assistindo esse vídeo, tá bom? Gratidão eterna. Um grande abraço, um forte abraço, um feliz 2019 mais uma vez para todos nós. Muita prosperidade, muita saúde, muita proteção para todos nós. É isso que eu desejo para você, para mim e para toda a humanidade. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e vamos todos juntos prosperar na web. Valeu!